Olá, caros alunos. Nesta videoaula, nós vamos tratar dos comandos estruturados da linguagem C. Porém, antes de falarmos dos comandos estruturados, vamos lembrar dos comandos vistos anteriormente, que são os comandos sequenciais ou comandos elementares. Que comandos são esses? São os comandos de entrada e saída, o comando de atribuição e a avaliação e a execução de expressões aritméticas. Esses comandos, eles são executados um após o outro incondicionalmente. Já os comandos estruturados, eles dependem de uma decisão qualquer, da avaliação de uma expressão qualquer, para que ele seja executado. De acordo com o valor da avaliação dessa expressão, ele vai e executa o comando. Que comandos são esses estruturados? São os comandos de seleção e os comandos de repetição. Nós vamos tratar hoje dos comandos de seleção, na linguagem C, que é o comando IF e o comando SWITCH. E os comandos de repetição, que são os comandos FOR, WHILE e DO WHILE. Começaremos pelo comando IF. Nós vamos ver o comando IF de três formas. Nós vamos acompanhar aqui a sintaxe dessas três formas. Nós temos o comando IF na sua forma mais simples, ou seja, se a avaliação da expressão for verdadeira, ele vai executar um ou mais comandos. Na sua versão composta, em que ele pode executar um ou mais comandos, se o valor da expressão avaliada for verdadeira, ou se o valor da expressão for falso. E na sua forma aninhada, quando houver múltiplas opções de escolha para se executar. Veremos agora a sintaxe da primeira forma do comando IF, que é o IF na sua expressão mais simples. Observe aqui na sintaxe IF, entre parênteses expressão e na frente comando. Como que ele avalia isso? Primeiro ele verifica o valor da expressão. Se o valor desta expressão for verdadeiro, ele vai executar este comando. Nós vamos ver primeiro as sintaxes das três formas e depois nós vamos ver os exemplos dessas três formas. Já na sua forma composta, o IF vem aqui e avalia a expressão entre parênteses. Se esta expressão for verdadeira, ele vai executar o comando 1. Agora observe que logo depois ele tem um else. O que é este else? Este else é o senão do comando si lá do Portugal. Ou seja, se o valor da expressão desse IF for falsa, ele vai executar o que está em comando 2. Vamos agora ver a sintaxe do comando IF na sua forma aninhada. Observe que ele vem aqui e verifica. Se a expressão 1, entre parênteses, for verdadeira, ele executa comando 1. Aí ele vem para o else, que é o senão. E dentro do else é um outro comando IF, ou seja, outro comando estruturado. Ou seja, se a expressão 2 for verdadeira, ele vai executar o que está em comando 2. Se não, ele vai executar o comando 3. No IF aninhado, ele pode ter tantos IFs quantos forem necessários. Isso vai depender do seu problema naquele momento. Vista as sintaxes, vamos ver agora os exemplos utilizando essas três sintaxes. Aqui na sua forma mais simples. Ele vem aqui e pergunta se a é igual a 3. Suponhamos que a e b sejam variáveis inteiras declaradas anteriormente. Ele verifica que se a for igual a 3, ele vai atribuir o valor 4 à variável b. Ou seja, ele só vai executar esse comando, atribuir 4 a b, se a for igual a 3. Ou seja, se essa expressão for verdadeira. Observemos agora na sua forma composta. Veja bem, ele pergunta aqui na expressão se a é maior que b. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma expressão relacional. Porque nós temos aqui um comando, ou melhor, um operador relacional. Se a for maior que b, o que ele vai executar? Se essa expressão for verdadeira, ele vai atribuir a variável c o quadrado de a. Ou seja, a vezes a. Agora, se for falso, ou seja, senão, ele vai atribuir a variável c o quadrado de b. Ou seja, b vezes b. Ok? Na sua forma aninhada, observe que ele já testa esta expressão perguntando se a é igual a b. If a é igual a b, ele vai atribuir 0 à variável c. Ele vai executar esse comando. Senão, ele vem aqui e faz a nova avaliação. Se a for maior que b, então ele vai atribuir o quadrado de a à variável c. Senão, ele vai atribuir o quadrado de b à variável c. Recapitulando, nós vimos aqui o se na sua forma simples, se ou if, perdão. Depois o if na sua forma composta e o if na sua forma aninhada. Na sua forma aninhada, o comando if pode ser substituído pelo comando de múltipla escolha na linguagem C. Que comando é este? É o comando switch. O comando switch, na verdade, ele é um comando em que você pode ter várias escolhas, mas ele vai executar apenas uma daquelas escolhas. Como funciona isso? Vamos verificar a sua sintaxe. Acompanhe aqui comigo. Switch, entre aspas, expressão. Ou seja, ele vai avaliar esta expressão. E aí, como que ele vai verificar o valor desta expressão para executar algum comando? Ele vem aqui e verifica, através da cláusula case, que faz parte do comando switch, se esta constante 1 é igual a esta expressão. Se esta constante 1 for igual a esta expressão, ele vai executar o comando 1. Se esta constante 2 for igual a esta expressão, ele vai executar o comando 2. Se esta constante 3 for igual a esta expressão, ele vai executar o comando 3. Observe que aqui tem uma cláusula chamada default. Essa cláusula default funcionaria como um else no comando if. Na verdade, é o seguinte, se nenhuma destas constantes aqui atenderem a esta expressão, você pode utilizar um comando aqui também, que é opcional. Você pode utilizar este comando, como por exemplo, para dizer que nenhuma destas alternativas são válidas e mostrar uma mensagem para o usuário. Observe que as expressões aqui, elas são mutuamente exclusivas. Ele vai executar apenas uma delas. Ele não vai executar as três. Uma outra observação a ser feita é que esta expressão aqui do switch, na verdade, a linguagem C apenas aceita dados inteiros ou caracteres para ser avaliado aqui no switch. Isso é muito importante. Vamos observar aqui. Nós temos aqui um exemplo bem simples, em que o usuário vai entrar com um número informando qual o mês do ano e de acordo com o mês do ano ele vai mostrar, por extenso, qual que é o mês correspondente àquele valor. Então veja bem, nós temos aqui declarado uma variável inteira do tipo mês e aqui no switch nós estamos colocando mês. Observe que mês é inteiro. Lembra-se do que eu acabei de falar? Isto aqui pode ser um inteiro ou um caractere apenas. Então, switch, mês. Aí de acordo com o valor do mês entrado aqui, o mês pode ser de 1 a 2, de acordo com o mês ele vem aqui, case 1, printf janeiro. E agora mais uma novidade. Observe que logo depois do printf nós temos aqui um break. O que significa esse break? Esse break aqui, ele é responsável pela saída do comando, do direcionamento da sequência do programa, a partir do momento em que ele encontra a opção válida. Ou seja, se o mês for igual a 1, ele vai imprimir na tela janeiro e esse break vai fazer com que o comando seja desviado para o próximo comando após o switch. Continuando, se o mês for igual a 2, ele vai imprimir fevereiro na tela, vai dar o break e vai sair. Aí vocês podem me perguntar, ah, professor, esse break é importante? Ele tem que estar ali? Sim. Pois caso ele não esteja ali, ele vai executar o primeiro comando, o segundo comando, o terceiro comando, até encontrar um break. Então tenha muito cuidado quando você escolher a sua opção de colocar o break para que ele desvie o comando para a saída do comando switch. Muito bem. Vamos ver agora os comandos de repetição. Os comandos de repetição, podemos dividir ele em duas formas. Os comandos de repetição contados ou laços contados, que são aqueles em que a gente sabe o número de repetições que serão executadas pelo nosso programa. E os laços de repetição condicionais, que são aqueles em que a gente não sabe a quantidade de repetições, em que essa repetição será encerrada a partir de uma determinada condição. No momento em que ele atender aquela condição, ele interrompe a repetição e passa para o próximo comando do programa. O laço contado na linguagem C, ele é representado pelo comando for. Observe aqui a sintaxe do comando for. A sintaxe do comando for é dividida em três partes. A primeira parte é a inicialização, a segunda parte é a condição, e a terceira parte é o incremento. Enquanto estiver atendendo a esta condição, que na verdade é o número de repetições conhecido, ele vai executar o comando ou os comandos que estiverem aqui dentro do comando for. Vamos lá aqui, o nosso exemplo. Temos aqui uma variável inteira declarada, e que essa repetição aqui, o que esse trecho de programa fará? Esse trecho de programa vai apresentar na tela os números de um até cinco. Como que ele vai fazer isso? Vamos acompanhar a sintaxe dessa execução aqui, fazendo a comparação com a sintaxe aqui. Olha, for, inicialização. Qual é a inicialização? Ou seja, o i vai começar de um. A segunda parte, condição. Ou seja, até o i atingir o valor cinco. Ou seja, i menor ou igual a cinco. E a terceira parte, o incremento, e que ele vai somar mais um i. Ou seja, ele vai ficar somando mais um até i, e apresentando na tela, até atingir o valor cinco. Ok? Então, ele vai apresentar aqui na tela, o valor de i naquele momento. Quando ele atingir o valor cinco, ele vai sair dessa estrutura de repetição e vai para o próximo comando do programa. Esse é o laço contado. A estrutura de repetição, em que é conhecido anteriormente o número de repetições que será feito. Os próximos que nós vamos ver, que são os laços contados na linguagem C, que são representados pelo comando Wiley e pelo comando do Wiley. Vamos ver a sintaxe de cada um deles e ver quais as diferenças. E o exemplo que nós vamos ver, será o mesmo visto aqui no comando FOR. Para que vocês vejam como que ele será implementado, utilizando o laço contado. Só que aqui a gente sabe que, no comando FOR, ao atingir o número de repetições, ele sai. A gente vai utilizar esse número de repetição, como a condição para o comando Wiley e o do Wiley. Vejamos a sintaxe do comando Wiley. O Wiley, entre parênteses e expressão, essa expressão aqui pode ser, como dito anteriormente nos comandos de decisão, pode ser uma expressão relacional, ou uma expressão lógica, ou uma expressão relacional e lógica ao mesmo tempo. Se o resultado dessa expressão for verdadeiro, ele vai executar o que está em comando. Esse comando pode ser um único comando, ou uma série de comandos. A gente vai ver logo abaixo aqui no exemplo. Utilizando o mesmo exemplo do comando FOR. Observe. Nós vamos imprimir na tela o valor de i. Ou seja, vai contar até 5 e apresentar os números de 1 até 5 na tela. Mas observem aqui. que o que no comando FOR era feito de forma automática, aqui tem que ser controlado por você, que é o programador. Então, declarada a variável, a inicialização é você que tem que informar. i recebe 1. E depois é você que tem que fazer também, cuidar da condição. Enquanto i menor ou igual a 5. Enquanto atender a essa condição, ou seja, enquanto essa expressão for verdadeira, ele vai executar os comandos aqui embaixo. printf i, ou seja, apresenta o valor de i. E depois incrementa, que é você que tem que se preocupar nesse momento com isso. Tá? Você que tem que incrementar. Mas observe que aqui tem uma diferença do comando FOR. Observe que aqui no while, quando a expressão for verdadeira, a gente abriu chaves e fechou chaves logo depois. O que significa isso? Quando, dentro de um comando estruturado, você tem apenas um comando a ser executado, você não precisa abrir e fechar chaves. Esse abrir e fechar chaves é opcional, quando existe apenas um comando. Quando precisa ser executado mais de um comando, aí sim, você precisa abrir a chave para indicar que ali vai iniciar a execução de um bloco de comandos, o que é um bloco de comandos? Mais de um comando. E quando você encerrar os comandos, você fecha chaves, indicando que você está encerrando aquele bloco de comandos que está sendo executado enquanto aquela condição for verdadeira. Preste bem atenção para isso. Quando executar apenas um comando dentro de um comando estruturado, a abertura e fechamento de chaves é opcional. Quando executar mais de um comando dentro de um comando estruturado, que pode ser um IF, ou um while, ou um do while ou um for, é obrigatório a abertura e o fechamento de chaves para indicar o início e o final de um bloco de comandos. Vamos para o comando do while. O comando do while, ele tem uma pequena diferença do comando while. Que diferença é essa? Para vocês entenderem, eu vou retornar. Observe que o comando while, ele faz o teste no início, o que nós chamamos de teste a priori. O que significa dizer que essa repetição pode ser executada nenhuma ou várias vezes. Por que nenhuma? Nenhuma porque se essa expressão for falsa, ele não vai executar nenhum comando dentro da estrutura de repetição. E várias vezes porque se for verdadeiro, enquanto for verdadeiro, ele vai executar aquele comando ou bloco de comandos dentro da repetição. Já no comando do while, vamos observar aqui. Tem duas características importantíssimas a serem observadas. A primeira delas é que o teste é feito a posteriori, ou seja, após a execução dos comandos dentro do bloco de repetição. O que nós chamamos de teste a posteriori. O que significa dizer que o que está dentro do bloco de repetição vai ser executado pelo menos uma vez ou várias vezes enquanto a expressão aqui for verdadeira. A outra característica importante do while é que eu havia dito que nos comandos estruturados, quando a expressão for verdadeira e tudo que tiver dentro do comando estruturado, se for mais de um comando, é necessário a abertura e o fechamento de chaves para indicar o início e o final de bloco. Mas no comando do while, mesmo que seja apenas um comando, é necessário ter a abertura e o fechamento de chaves. Por quê? Porque a abertura e o fechamento de chaves faz parte, obrigatoriamente, da sintaxe do comando do while. Agora vamos ao exemplo. O mesmo exemplo que nós vimos no foro e no while. Então vejam bem. Aqui a gente tem a variável i declarada, int i, o i igual a 1, ou seja, a inicialização, e aqui o do. Como eu disse para vocês, ele vai executar pelo menos uma vez, ou seja, a primeira vez ele vai imprimir aqui o valor 1, que foi inicializado com 1, e depois ele vai incrementar. Depois de incrementar, ele vai fazer o teste. Enquanto for atendido a esse teste aqui, ou seja, a expressão for verdadeira, ele vai voltar e vai ficar executando. Se observarmos, é a mesmíssima coisa do comando while, com a única diferença em que o teste é feito a posteriori. Muito bem. Procurei salientar aqui para vocês as características da sintaxe dos comandos estruturados. Então, fazendo uma revisão rápida, nós sabemos que os comandos estruturados são aqueles comandos em que, dentro deles, serão executados vários outros comandos de acordo com determinadas condições. Essas condições para os comandos de decisão serão executadas caso a avaliação dessas expressões sejam verdadeiras ou falsas, de acordo com sua característica, e nos comandos de repetição, é característica aí a repetição de vários comandos dentro deste comando estruturado. Observem com calma, leiam a apostila, façam os exercícios e qualquer dúvida, vejam quantas vezes forem necessárias este vídeo para esclarecê-las. Muito obrigado. Obrigado.